No ar, mais um campeão de audiência. Fala galera, beleza? Eu sou Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafa. E na última quinta-feira a Globo pegou todo mundo de surpresa ao anunciar a substituta de Cordel Encantado no Vale a Pena Ver de Novo. Trata-se nada mais, nada menos que Por Amor. É isso mesmo, gente. Por Amor, esse clássico dos anos 90 de Manuel Carlos vai voltar no Vale a Pena Ver de Novo, mesmo já tendo reprisado recentemente no canal Viva. Quem quiser saber mais sobre a história de Por Amor, eu vou deixar o link aqui do nosso especial, que inclusive foi o nosso primeiro especial aqui do canal, foi de Por Amor. Então lá tem tudo sobre a história, sobre algumas curiosidades do Bastidores. Então é só clicar aqui no balãozinho que cai direto pra lá. Mas vamos falar então dessa reprise. Assim como muitos, eu assim, fiquei incrédulo, não acreditei que ia voltar, entendeu? Porque eu não esperava que Por Amor fosse voltar. E fosse voltar tão cedo, né? A última reprise de Por Amor acabou em dezembro de 2017, então aí não faz nem dois anos que acabou essa reprise. Só que é claro, óbvio, né? Que nem todo mundo que tem a Globo também tem o canal Viva. Inclusive aqui no canal, muitas pessoas que passaram pelo especial de Por Amor, e nos vídeos que Por Amor é citada, como as maiores audiências do Canal Viva, por exemplo, que Por Amor foi uma delas, muita gente, muitos comentários aí dizendo que nunca haviam assistido Por Amor ou não puderam acompanhar as reprises do Viva, né? Que pra quem não sabe, Por Amor foi reprisada no Canal Viva em duas ocasiões. Então assim, por mais que o público do Canal Viva seja um público grande, ele não é tão grande quanto o público da Globo, muito menos é o mesmo público, né? Vamos supor que o público da Globo seja 100%, o do Canal Viva só pega uns 30%, 40% desse público da Globo, né? Ou até menos. E sobre a escolha de Por Amor, eu e todos os meus amigos noveleiros, a gente tá tentando adivinhar o porquê de Por Amor está voltando, né? Agora com essa safra de celebridade, belíssima e cordel encantado, eu acreditava que não ia rolar re-reprise tão cedo de uma novela que já havia passado no Vale a Pena Ver de Novo, ainda mais de uma novela que já havia passado no Vale a Pena Ver de Novo e no Canal Viva. E com a boa edição de Cordel Encantado, né? Lembrando que eles não estão mutilando a novela, é o tempo de arte do Vale a Pena Ver de Novo, que é superior aos 35 minutos do capítulo original de Cordel Encantado, mas tem dias que eles conseguem passar aí em torno de um capítulo e meio, dois capítulos. Com essa edição, eu esperava aí que a Globo fosse aproveitar esse ritmo e reprisar as novelas das seis, né? Que foram sucesso de audiência e nunca passaram na sessão, como, né? Paraíso, Cama de Gato, Escrito nas Estrelas, A Vida da Gente, Lado a Lado, que por mais que não tenha sido um sucesso de audiência, é uma novela muito querida pelo público e levou aí um M de 2012. Então eu esperava novelas desse tipo, né? De repente até Tititi ou Morde a Sopra também, que estava sendo especulada, pudesse voltar, eu contava com uma reprise inédita. E se fosse para reprisar uma novela do Manuel Carlos, eu queria muito que fosse Páginas da Vida, que foi, eu considero para mim, a última boa novela do Manuel Carlos e foi um sucesso de audiência, por mais que tenha tido lá uma barriguinha ali na reta final, né? Mas foi um sucesso de audiência, é uma novela bastante pedida. Alguma coisa me dizia no passado que nós teríamos novamente o Manuel Carlos na TV. E eu sempre falava que ou era Páginas da Vida, não vale a pena ver de novo, ou Mulheres Apaixonadas no Canal Viva. E fui surpreendido e estamos aí com Por Amor. Vou assistir de novo? Vou! Confesso que eu vou assistir de novo, porque, gente, Por Amor, é uma novela irresistível. O texto primoroso do Manuel Carlos, né? Não é a minha novela preferida do Manuel Carlos, mas, assim, é um clássico inegável, entendeu? É engraçado que Por Amor, lá na exibição, em 1997, ela não foi um grande sucesso de audiência, mas a Globo reconhece a qualidade, reconhece o novelão que é, e não é à toa que está trazendo de volta, né? Mesmo tendo passado recentemente no Canal Viva. Então, pra quem nunca teve a oportunidade de conhecer esse novelão de Manuel Carlos, fica aí, a Globo está dando essa chance imperdível. Eu espero que a Globo mantenha a boa edição em Cordel Encantado, em Por Amor também, né? Exibindo a abertura, com capítulos com durações superiores a uma hora, que está uma delícia você ligar a TV 4h30, assistir Cordel Encantado aí até 6h, 6h05, entendeu? Eu acho que o Vale a Pena Ver de Novo tem que ser assim, novela no Vale a Pena Ver de Novo tem que ser bem editada assim, e eu não digo bem cortada ou bem mutilada, eu digo bem editada, exibindo abertura, né? Não fazendo cortes bruscos, não cortando cenas importantes, assim como está acontecendo com Cordel Encantado, eu espero que aconteça com Por Amor, e torço pra que Por Amor mantenha os excelentes números de audiência de Cordel Encantado, porque a Globo trazer um clássico desses pra pichimbá, não vale a pena ver de novo, marcar índices pífios, não pode, né, Globo? E eu acho que vai acabar essa reprise, e eu ainda não vou ter entendido o motivo de Por Amor ter voltado. Não que Por Amor não mereça reprisar, sim, ela merece, mas eu acho que uma novela, um clássico como esse, seria mais coerente voltar, por exemplo, ano que vem, em comemoração aos 55 anos da emissora, né? Como foi o Rei do Gado lá em comemoração aos 50 anos da Rede Globo. Mas tá de volta, vamos acompanhar, quem não gosta, mude de canal, quem gosta e saturou também, muda de canal, e quem gosta, assim como eu, acompanha de novo, assiste quando der, e vamos torcer pra que não exiba com aquele zoom que foi exibido Senhora do Destino, Celebridade e Belíssima. Eu torço pra que eles exibam a novela, assim como o Canal Viva exibe as novelas em formato SD, com a tela esticada, e que a Globo também tá exibindo o álbum da Grande Família, também no mesmo modelo que o Canal Viva, com a tela esticada. Por quê? Porque é só você ir lá e mudar no seu controle remoto e mudar pro formato de 4.3, que fica lá a tela quadradinha como era na época. Então, vamos torcer pra que seja uma reprise digna pra fazer valer a pena a volta desse clássico no Vale a Pena Ver de Novo. E não perca então, gente, por amor, estreia no Vale a Pena Ver de Novo, no dia 29 de abril, fazendo a tradicional dobradinha com Cordel Encantado. Eu ainda não sei se vai ser Cordel Encantado primeiro e por amor depois ou o inverso. Mas tá aí, 29 de abril aí, menos de dois meses, por amor aí, e Helena, Eduarda, Branca, Laura, Marcelo, Atílio, a polêmica troca de bebês, os emblemáticos barracos desse novelão de Manuel Carlos vão invadir as nossas tardes esse ano. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. E resta solo a minha Per amore Questa bugia Per amore Per amore Per amore Tchau, tchau.